Olá investidor, hoje vamos começar o capítulo qual a minha meta, onde o inscrito responde nos comentários qual banca que ele tem e eu falei diariamente as operações em conta real simulando a banca dele. Sou o Tariq, dono do canal Pledge Trader, referência internacional em produção de Binary Bots para opções binárias na plataforma da Binary.com. Nosso objetivo é ajudar você que quer buscar fazer dinheiro de forma verdadeira, busque uma renda extra na Binary.com e diariamente o canal Pledge Trader vai trazer para você bots gratuitos, Binary Bots gratuitos, operações em conta real e estratégias e muito mais. Se você simpatiza pela nossa ideia, se inscreva no canal, ative as notificações, clique em gostei, deixe um comentário, além de compartilhar com os amigos. Então o Davison mandou mensagem para mim. Boa tarde Tariq, com o vídeo do susto, ele viu o vídeo do Megalodon que eu tava com risco aí na cara, foi muito top. Com relação a minha banca, eu tô operando na conta virtual ainda, mas poderia simular uma banca de 40 dólares. Valeu e abraço amigo, posso sim, Davison. Então hoje em homenagem ao Davison, a gente vai simular essa banca, tá? Então eu já tô aqui em conta real, eu vou voltar pra conta aqui, pra planilha do canal. E Davison, essa planilha você vai receber fazendo cadastro pelo link na descrição. É a planilha mais segura do planeta, eu tenho certeza que você vai adorar ela. Então selecionei a banca de 40 dólares, coloquei 40 dólares aqui, eu já tenho que o meu limite de perda é 6. Se eu perder 6 dólares, eu pago. Essa planilha é quem segue todos os traders batem a meta. E ela é exclusiva de quem faz o cadastro pelo meu link e adquire os nossos robôs ou o nosso treinamento. Então a nossa BNT093 já está aqui. Vamos por algo? Só vou voltar pra conta virtual pra vocês confirmarem que eu estou realmente em conta real. Então eu volto da virtual pra real e a gente começa as operações sem travastelas, sem adiantar nem nada. Fiquem comigo que eu tenho um presente pra vocês no final do vídeo, tá? Vou voltar pra conta real agora. No momento que vocês deixarem o like, o seu comentário. E se gostou, escreve nos comentários qual é a sua banca, que eu vou fazer um vídeo e te mandar um salve aqui no canal Pledge Trader. Exatamente. Lembrando que eu coloquei essa banca justamente pra simular que temos alguns traders com banca alta, mas são relativamente, é, o percentual mínimo, mínimo mês. Eu fico escolhendo as mensagens, eu tô 40, 50. Então beleza, nós estamos em conta real. A gente já sabe as nossas metas diárias, a nossa stop loss. Então eu vou selecionar o robô. E hoje é o dia do Eagles. O Eagles é um robô para impo. Então vamos configurar o bot Eagles. Eu vou dar um control mais aqui, só pra gente configurar ele. Volta pra planilha. Já tem o stop loss. E eu tenho a minha meta é 0,93. Então meus stop loss é 6. E, cadê? A planilha. E a minha meta é 0,93. Já, não, 93 não. 0,0. Ó, quase que estão 0,93. Então deu o enter para bot Eagles do canal Pledge Trader. Você pode adquirir por NetEler, PicPay, Segura e Depósito Bancário. Você adquire em qualquer um dos nossos robôs, você vai ter o suporte gratuito. Você vai ter o meu sistema de gerenciamento que a planilha mais segura do planeta. As minhas recomendações oficiais e atualização gratuita. Consegui melhorar qualquer robô que você recebe de graça. O Eagles, ele acabou de bater já a meta. Por quê? Metas pequenas no final do mês dão um montante legal. Então não adianta você com uma banca pequena querer fazer muito, porque você vai quebrar. As pessoas mostram grandes vídeos, mas a enganação é pra você comprar o ponto dela. Não vai na onda que você vai ser mais um. Vai vir falar comigo chorando. E eu tenho um presente pra você. Não sai daqui. Já batemos a meta com o bot Eagles. Foram 3 ruins. Certinho. 0,93. A meta foi batida? Ó, a meta foi batida? Sim. Fizemos 0,93. Você que tá com banca quebrada, nunca colocou saldo. Olha só. A planilha, ela já somou automaticamente a minha meta. Você que tá com banca quebrada, nunca colocou saldo. Só pele virtual. Esquece. Faz o cadastro no link que tá na descrição. Me chama no privado. Eu vou te dar essa planilha, mas o suporte é muito mais. Então o Davidson já ficou sabendo que ele já teria batido a meta se tivesse adquirido o bot Eagles do canal PledgeTrader. Dá pra ganhar dinheiro com os robôs free? Sem dúvida nenhuma dá. Eu jamais vou falar que não, os meus são muito melhores. Não existe isso. Mas se você quiser investir em conhecimento, temos os bots do canal PledgeTrader. Se o seu conhecimento é zero, faça o nosso treinamento na descrição. Aprenda a operar como eu operei e como eu conquistei minha liberdade financeira. E eu vou te dar 50 reais pra sua primeira banca e você vai baixar 15 robôs. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui não vai ter operações mirabolantes só pra cativar você e pra te enganar. Aqui trabalhamos com a verdade. Eu espero você no vídeo de amanhã e até mais.